E aí, é nóis E esqueceu do rei A gente deve solta, ela só quer beijar na boca, 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 boca E esqueceu do rei Agora tá em solta, ela só quer beijar na boca, 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 boca Gostosa danada vai te seduzir Ela fica gritando pros mano curtir Se ela tá com sede, você vai pegar Perno de jantão pra ela se refrescar Ela vem de sonho quando te encar Você já imagina ela se... Ela não quer namorar Ela só quer te pegar Ela não quer namorar Ela só quer te pegar Ela não quer namorar Ela só quer te pegar Ela não quer namorar Ela só quer te pegar Ela só quer te pegar Tchau.